Música Escanteio batido pelo Malcom, chegou o Edilson, bate forte, gol! Gol! Romero, 36 minutos do segundo tempo em Cuiabá, torcida corintiana comemora o primeiro gol no Brasileirão 2015, gol do Romero. Gol! Gol do Corinthians! Aos 28 minutos do primeiro tempo, o chute do Fábio Santos, tocou no Mendoza. Um dribla, limpou bem, boa bola, posição legal do Fagner, rolou no meio, boa bola para o Henrique, na trave! Tocou no Romero e bateu no travessão, o Corinthians insiste, boa jogada do Fagner, ele foi bem na primeira, na segunda também, Mendoza matou, bateu! Para o gol! Para o gol! Mendoza! Gol do Corinthians! O Henrique é provado de que o Petros é um volante. Fábio Santos, Fábio Santos, Jadson, gira o Jadson, pode até bater, bateu para o gol! Um golaço! Gol! É do Corinthians! Um golaço do Jadson, batendo de fora, com muita categoria, com muito efeito, com muita curva, abrindo o placar para a equipe do Corinthians! Dracena vai ali, atrapalha a barreira também, a visão do Alisson é complicada. Fábio Santos ou Jadson? É o Jadson, é o Jadson, é o Jadson! É o Red! Gol! É Jadson! É Corinthians! São apenas três gols na temporada pelo Corinthians. Nenhum. No Brasdeirão. Vem o Medoça, para o Renato Augusto de frente, partiu o Renato Augusto, o Renato Augusto finaliza e a trave! Volta para ele e é Red! Gol! É Fagner 9! É Corinthians! Bruno Henrique, Renato Augusto, Luciano, boa bola por dentro, encostou o Hennel, cruzamento para a área! Gol! 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 Do Corinthians! Wagner Love! Jadson e Alex Muralha. Está autorizado o camisa 10, corintiano. Partiu Jadson, correu, bateu! Gol! Do Corinthians! Jadson, camisa 10! Renato Augusto. Está rolando na direita lá para o Benias. Chegou na bola, colocou para dentro! Gol! Jadson! Renato Augusto para o Elias, o Elias para o Jadson, tirou do goleiro! Evolução, lance bom para o Corinthians. Olha o Mendoza! Está rolando no meio para o Jadson! Wagner Love! Gol! É do Corinthians! Wagner Love! O lance que a defesa da Ponte Preta parou, ficou vendo, ficou olhando, ficou assistindo. E o Wagner Love acreditou, né? Mais uma vez ali o Wagner, joga no Gil, deu certo. Jadson faz o giro, pé direito, cruzamento! Gol! 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 Do Corinthians! Jadson autorizado! Com o pé direito, bola viajando, vem o desvio! Gol! 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 Jadson não tocou em ninguém, a bola enganou todo mundo, inclusive o goleiro Aberton! Está uma soltada de voz, a galera rubro-negra. A torcida cantou, soltou a voz, mas o time do Flamengo soltou a bola errado, dá um contra-ataque para o Corinthians, Wagner ficou na cara do gol e perdeu! Voltou para a chance do gol! 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 Elias! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! O torcedor do Corinthians é o primeiro a comemorar gol do Maracanã, veja como o Everton gol do Maracanã, cruza mal a bola, dá de presente para o Jadson, ela passa pelo Elias mesmo, que dá um passe lindo para o Wagner! O Wagner perdeu o gol, no rebote da Valeu Elias para fazer o movimento automático, o mecânico bateu, o desespero do César, bola para o fundo do gol! Elias, camisa 7! Ah, quando você jogava do goleiro! Acredito! Vem aí o time do Corinthians! O Wendel, boa bola para o Renato, vai fazer o cruzamento! Gol para o gol! O Wendel, o gol do Corinthians! Aí teve a tabela, movimentação, troca de posição, o Wendel começou a jogada, abriu no Renato, fechou pelo meio, Renato tocou para ele, ninguém do Flamengo acompanha, a bola do Renato vai para o Wendel, só dá um tapa de pé direito, por fundo do gol! O Wendel, camisa 6! E aí, mostrando alguma questão tática ali do time do Corinthians, brigou o Elias, foi ao campo de ataque, brigou, dividiu, ganhou, olha a chance do gol do Jopson! Gol! Jopson! Gol do Corinthians! Não só observou, como botou em prática a jogada do Elias, para limpar o lance, para fazer um passe preciso, e o Jadson, cheio de confiança, estava sozinho, mas não quis nem saber de dominar, deu um tapa de pé direito para o fundo do gol! Gol do Jadson, camisa 10! Corinthians não conseguiu tirar ali de trás, agora vem para brigar ali o Elias, boa bola para o Wagner Love, o Rildo vai para o meio, Wagner Love acelera aqui pela esquerda, já está na grande área, tentou tocar para o Mal com a batida! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Mal com! Teve o toque de cabeça e o gol! Gol! É do Corinthians! O Felipe subiu entre a zaga, ele colocou a cabeça na bola! Ele acertou, Paulo César? Na minha opinião, sim, ele estava próximo da jogada, o Elias forçou um pouquinho a passagem ali na disputa de bola. Segue apertando o Corinthians, olha o Elias, dominou, limpou para o pé esquerdo, arrumou para o Renato! Gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Renato Augusto, número 8! É uma prática de todos os times, mas o Corinthians, o Tite grita o tempo inteiro. Jadson no escandeio! Gil! De cabeça! Para trás! Voltou no Gil! Mandou para o gol! 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 E que gol de Gil, número 4! O Wendel na cobrança do lateral. Renato Augusto está se movimentando quase no fundo. Toca mais ali atrás para o Jadson. Puga a bola para o Renato Augusto. A gente é de primeira para o Luciano. Luciano tem habilidade, entrega no Mal com. Linda bola para o Elias, bateu para o gol! Gol do Corinthians! De pé em pé, toques de primeira e uma finalização luxuosa. Jadson penteou a bola. O Wendel, Luciano, carregou, tocou no Mal com. De primeira para o Elias, de primeira para o fundo da rede do Vasco! Só um probleminha acontece quando o São Paulo não tem a bola. E perde essa bola e dá o contra-ataque ao adversário. Olha aí o time do Corinthians. Bom a finta. Escapou o Wendel no cruzamento para fazer! Gol! 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 No Corinthians! Luciano! Jadson. Já passou o Elias. Jadson viu, tocou para ele. Elias cruzou o Luciano! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Luciano! Número 18! O cara tem faro de artilheiro! O torcedor do Corinthians vibra, Luciano! Toda a tensão ali do Mancha chega na área também. Renato Augusto. Jadson na cobrança. Tem o Gil para tocar de cabeça. Tem o desvio! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Ele cheira a gol! Luciano! Jadson. Bola longa! Vem para o Malcom! Vem para o Malcom! Que domina! Está na área! Dá o toque! Gol! Gol! Do Corinthians! Será que o hábito vai dar do Malcom? Ou gol contra? Jadson para a cobrança. Toma pouca distância. Com o pé direito. Correu, bateu! Gol do Corinthians! Jadson! Camisa 10! Estamos no último minuto do primeiro tempo. Wagner. Saiu o cruzamento do Wagner. Tentativa do Elias. Gesso de cabeça. Tem sobra batida! Gol! Boa do Corinthians! E que golaço do Luciano! Quando a fase é boa, é boa, Luciano! Ele coloca no ângulo uma pancada! O Corinthians, no último lance do primeiro tempo, empata o jogo! A jogada do Vido não deu certo, mas o Corinthians insiste. É de novo a hora do Corinthians atacar, apertar. Luciano dominou. Bateu! Gol! 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 Luciano! Gol do Corinthians! Que batida do Luciano! Que gol do Luciano! Dominou. Recebeu do Wagner, teve espaço e ainda teve a manha de botar a bola no chão. Dá uma olhadinha para o goleiro. Pegar com o lado de dentro do pé, fazer a curva e meter na gaveta! O Cruzeiro pressionar ainda mais a saída de bola. Wagner! Malcom! Olha o Malcom! Chute para o gol! Fábio, rebote! Gol! Wagner, love para o Corinthians! 14 minutos de jogo em Itaquera! O Luminense, então, está voltando aí ao G4, né? Com o São Paulo sofrendo o gol lá no Maracanã. Olha o que fez o Mike, ó! Renato Augusto chega, joga lá dentro! Gol! Jetson! É mais um do Corinthians aqui em São Paulo! Charles tentou tirar o Bruno Henrique, não conseguiu. Arrascaeta tenta chegar. A bola sobrou na frente com o Malcom. Wagner, love está do outro lado pedindo bola. É para ele! Wagner, love! Gol! Do Corinthians! Aos dois minutos do segundo tempo, o Corinthians amplia o placar. Olha a bola do Malcom, rasteira, cruzando a área, posição do Wagner, love. O Fábio não consegue chegar antes do Wagner, love, que marca o segundo gol dele no jogo. O terceiro do Corinthians. Olha só o contra-ataque da equipe do Corinthians. Tenta botar um pouco mais de velocidade o Renato. Vai embora o Renato, cruzamento feito! Gol! É do Corinthians! Um belo gol do Elias! De chapa quente! De primeira a receber, me colocando no cantinho. E aí, saiu para comemorar. O Corinthians começa na frente, aos 10 minutos do primeiro tempo, Elias! Sobra com o Jadson. Ajeitou essa bola, recebeu de novo o Jadson. Tenta encontrar um espaço para bater, levantou a cabeça, viu a passagem lá do outro lado do Wendel. A bola levantada, olha o Wagner, love! Gol! É do Corinthians! Só love! Só love! Só love! Wagner, love de cuca legal de cabeça! Autorizado. Vai para a bola o Jadson. Prepara, que agora é hora! Vai o Jadson para a bola, correu, bateu e gol! Gol! Gol é do Corinthians! O ateneiro Jadson! Com paradinha e tudo! Valeu ali o Edson. E aí o Corinthians recebe esse presente aqui com o Jadson. Vai chegando, vai se aproximando da área. Tocou no meio. Arrumou o papel! Gol! Gol! Do Corinthians, Marciel! Está valendo. Vai para a bola o Jadson, levantou o Ralf! Gol! Do Corinthians, Ralf! Agora ela ficou passeando ali em cima da linha, mas não saiu não. Olha o Malcom. Arana chegou, bateu! Gol! Do Corinthians, Guilherme Arana! Vamos ver onde vai a bola do Jadson. Na primeira trave para as... Gol! Gol! É do Corinthians! Na confusão ali na pequena área e o Wagner Love estava lá. Dá uma olhada como é que foi, ó. Mas o gol foi contra. Saiu comemorando ali o Wagner Love. Quem tocou na bola foi o Amaral. Você está revendo. Foi para a bola o Jadson. Jogou lá dentro. Gol! Do Corinthians! Wagner Love enfiado ali entre os zagueiros do Palmeiras. Na bola levantada pelo Jadson. E o Corinthians empata a partida aqui na Arena Palmeiras. O Corinthians pela direita. Aparece para jogar ali o Edilson. Jadson põe essa bola na área. Vem o toque de cabeça! Gol! Gol do Corinthians! Renato Augusto! Número 8! O Endel. Bom lance aqui por dentro. Elia se apresentou. Chegou ali o Malcom. O Endel. O Malcom se apresentou sozinho. É rede! Gol! Gol! Malcom! Do Corinthians! Finas. Curitiba 0, Inter 1. E Palmeiras 2, Figueirense 0. Abriram a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui vem o Malcom para o ataque. É o Corinthians chegando em busca de mais um gol. Vamos ver o Malcom por dentro. O Jadson por aqui. Chegou o Endel. É rede! Gol! O Endel do Corinthians! Não foi tão bom assim. O Felipe cortou. Danilo. Christian. Wagner 9 se mandou. Christian tenta se virar por aqui. Renato Augusto. É para o Wagner 9. Ele vai partir cara a cara com o Agenor. É que é de... Gol! O Wagner 9 do Corinthians! Contra-ataque o time do Corinthians na velocidade do Renato Augusto. Jadson. Fecha para cima da marcação do Hernando no lançamento na inversão para o Wagner 9. O reporte do time do Corinthians com o Malcom. Chute cruzado no desvio! Gol! 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 Malcom! O chute na direção do gol! A bola desvia na defesa colorada. Engana completamente. Alisson goleiro do Inter. Jadson na bola. Vanderlei no gol. Que responsa, hein? Lá vem Jadson. Pé direito na bola. A bola batida! Gol! Do Corinthians! Jadson! O artilheiro. Hoje ele é capitão. Bota o Corinthians na frente cobrando o pênalti. Bola para o canto esquerdo. O goleiro caindo no canto direito. Dominou. Fez a fita. Mais uma. Vai passando o Jadson. A jogada era para o outro lado. Mesmo assim ele achou o Elias na grande área. Chegou o Jadson. Está livre do outro lado. Furou o zagueiro. Olha só para o Jadson. Batida! Gol! Do Corinthians! Jadson! Jadson! Aos 43 minutos! Numa grande arrancada. O garoto Luca fazendo uma bela participação. E não teve como dominar o Iago. Então o Corinthians recupera. Jadson. Aí o Edilson. Que entrou no lugar do Fagner. Fagner se machucou com 3 minutos de jogo. Edilson de novo. Rolou. Boa bola para o Elias. Pode bater cruzado! Para o gol! Elias! Gol do Corinthians! Bola! Gil e Felipe se mexem. Sobe Thiago Heleno. Afasta. Voltou. O rebote é do Malcom. Tem de novo o Jadson lá pela esquerda. 22 minutos chegando. Cruzamento para a área. Gol! Gil! Gol do Corinthians! Gil apareceu. Bateu. Bola para o fundo do gol. Gil camisa 4. Suelito número 52. No lugar do João Vítor. Número 71. Gol do Corinthians! Gol! Gol! Renato Augusto! Renato Augusto! Gol do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Cruzamento feito pelo Malcom! A cabeçada do Felipe, a defesa do Muralha bate para o fundo do gol, Renato Augusto! Aí recebeu o Malcom! Aí recebeu o Malcom! Tocou boa bola para o Elias. Elias rolou para a chance do Jadson! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Malcom para o Elias! Só rolou! De primeira! Preciso! Tem competência para fazer isso? E está cheio de confiança! E bateu com raríssima habilidade na bola! Bola do Edilson para dentro da área! Sobe o Ferron! A sobra de bola para o Rodriguinho! Gol! O Rodriguinho! Gol do Corinthians! O Edilson bate o lateral! O Ferron desvia! E o Rodriguinho pega de primeira! De canhota! Fica no gol! A bola vem na cabeça do Gil! Está viva ainda! Dracena no toal! Davi tirou no primeiro momento! Chegou rasgando o Rodriguinho! Não deu certo! Ralf! Deu jogo, hein? Jackson mais uma vez! Lá em cima tem o Wagner Dove! Sai o cruzamento para o Dracena! É que é de! Gol! Gol do Dracena! Do Corinthians! O primeiro gol de Dracena no Campeonato Brasileiro no ano pelo Corinthians! Nenhuma finalização do Goiás! Até então! Foi na bola o Wagner Dove para o Malcom! Cara a cara é rede! Gol! O Malcom do Corinthians! Deu uma derrapada legal ali o Felipe Macedo! E aí o Wagner Dove fez isso! Serviu o Malcom! Cara a cara com o Renan! O garoto não desperdiçou! Marcou o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro! E ampliou a vantagem do Corinthians em São Paulo! 2 a 0! Na próxima rodada! Bom lance, hein? Jackson na área! E ataque do Corinthians! Vamos ver o Jackson! Ele tentou! Rodriguinho! É rede! Gol! O Rodriguinho! Do Corinthians! Aí está a cobrança! Uma batida perfeita! No toque de cabeça! Gol! É do Corinthians! Renato! 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 O Augusto de Pucca legal! O Gil subiu! Todo mundo esperava a bola no gol! Eu não sei se foi essa a intenção dele! Mas ele encontrou livre o Renato Augusto! No contrapé do Everton e coloca no gol! No conto da rede! A bola foi mansinha! 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 Para o primeiro gol do Corinthians! Do dia MMA da América Latina! Jungle Fight! Neste sábado no Band Sports! Olha o Wagner Love! Vai embora o Wagner Love! Bateu e gol! Gol! É do Corinthians! Só 9! Só 9! Só 9! Wagner Love! Um lindo gol! Eu falei! Tô sentindo que hoje ele volta a marcar! Ele é atinheiro! Ele conhece o caminho do gol! A tentativa ali do Bruno roubou essa bola! Renato Augusto! Olha o Elias! Na grande área o Elias! Bateu pro gol! Vai sair mais um! Renato Augusto! Gol! É do Corinthians! O Elias empolgou a marcarção! Bateu pro gol! Antes da bola passar pela linha! Remarco! Augusto colocou para o fundo da rede! Virou um goleada! Maneira da baixada! Agora! Aos 45 minutos do primeiro campo! O Atlético tem zero! O Corinthians tem três! É o Jadson! Perto da bola também tem um Alcon! Tá mais pro Jadson! É o Jadson! Vai levantar o Jadson! Levantou! Tocou de cabeça! Tocou de cabeça! Gol! É do Corinthians! Só move! Só move! Só move de novo o Wagner! Ele é atilheiro! Ele é oportunista! Ele coloca a cabeça na bola! Na entrada da pequena área! De cunca legal! Nos outros dois jogos, Vasco e Grêmio, Chapecoense e Havaí, 0x0! Jadson tentou a jogada pro Malcon! Ajeitou pro Wagner, love a chance e bateu! Gol! Gol do Corinthians! De Jadson pra Malcon! De primeira pra Wagner, love! E pro fundo na rede do Flamengo! Que bola do Malcon! Finalização com enorme categoria de Wagner, love tirando do Paulo Vitor! Chegou aí, olha o Felipe tirando uma onda aí de ponta direita, faz o cruzamento! É de Carlos, tirou parcialmente! Acabeçando pro gol! Gol! Malcon! Gol do Corinthians! E se ele tava meio sumido, aproveitou o levote, exatamente o Jadson, pra de primeira botar a bola na cabeça do Malcon! E da cabeça do Malcon, uma bola, vai pro fundo do gol! Arrancada do Felipe como ponta! No cruzamento, o Ed Carlos tirou mal! E Jadson botou com a mão, de primeira, com precisão, na cabeça pra não precisar pular nada! Só fez o movimento do Malcon e testou pro fundo do gol! Ó o Jadson aí de novo, apareceu! Ele já deu o passe, tocou agora pro Wagner, limpou! Bota na frente, olha a chance do gol! Gol! Wagner love! Gol do Corinthians! Quando ele aparece, o time cresce! O Wagner ganhou confiança e encarou! Tirou o Ed Carlos, bateu firme, bate cru! Fundo do gol! De Jadson pra Wagner, de Wagner pra rede! Corinthians, que vem de novo, olha o Gamata Augusto, tocou pro Wagner, recebeu de volta! Ela correu demais, ele perdeu o ângulo do gol, mas tem a chance agora pra fazer o terceiro! Gol! 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 Gol do Corinthians! A tabela remata o Augusto Wagner! Começou com o Luka a jogada depois do passe do remato! Olha como eles trabalham bem! Olha como eles trabalham com precisão! E até quando não dá certo, que o passe do Wagner correu demais, o remato se esforçou, não desistiu! A defesa do Atlântico foi toda ela pra primeira trave! Olha como o Marcos Rocha vai escapar lá pra primeira trave! Foi pro meio! E o Luka tá de voleio, nem pegou em cheio, mas pegou de modo suficiente pra mandar a bola pro fundo do gol! Luka, camisa 30, acabou de entrar aí! Lá vem Jadson, perninha direita na bola, paradinha! Gol! Do Corinthians! Jadson! Aí o Edilson, bateu pro Jadson, lateral da grande área! Voltou no Edilson, lá vem cruzamento, ajeitou Danilo, olha a bola chegando! Gol! Gol! Do Corinthians! Ele tem estrela! Luka! Camisa número 30! O Santos tá empatando com o Flamengo, Jadson, rolou! Edilson, recebeu, cruzamento! Toque de cabeça do Luka, mais um, olha a chance do Wagner! Gol! Vagner Love, gol do Corinthians! O cruzamento do Edilson, o Luka teve mais uma vez a possibilidade de trabalhar com a cabeça. Em duas ele tocou pra fora, essa deu de presente o gol pra Vagner Love! Camisa 99, sobe, testa, já sem goleiro, sem marcação, pro fundo do gol! Wagner! O Corinthians empata o jogo! E aí o Denis foi buscar, cobrança de escanteio do Corinthians, é curta! Chegou o Wendel pro cruzamento, bola pra dentro da área, toque de cabeça! Pegou o goleiro do Vagner! Gol! 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 Bruno Henrique! Gol do Corinthians! O Bruno Henrique foi o personagem da primeira finalização do time, uma grande defesa do Denis! No cruzamento do Wendel, uma testada firme do Felipe! O Denis foi buscar de novo, não dava pra pegar! Quando ele rebate, só tem Bruno Henrique! Aí é Bruno Henrique, a bola e a rede! Ele não desperdiça a bola pro fundo do gol! Bruno Henrique, camisa 25! Aí a cobrança de escanteio! O Romero! Gol! O Romero! Gol do Corinthians! Não é nenhum grandão! Mas tava bem colocado dentro da área! Aproveitou a cobrança! E ó que foi lá em cima! E é o Lucão que tá junto com ele! O zagueiro do São Paulo muito maior! O Lucão não subiu! Valeu a movimentação! A impulsão do Romero! Foi lá em cima! Tocou de cabeça pro fundo do gol! Bolas paradas! Lucão! Partiu, bateu! Jogou lá pra dentro da área! Agora o Hudson subiu pra fazer o corte! Nem Rodrigo Caio, nem o Lucão! Mas foi o Hudson! O Corinthians ainda existe! Danilo, cruzamento! O toque de cabeça! Olha o Denis pegou! Largou e o terceiro gol! Gol! Edu Dracena! Gol do Corinthians! Uma testada firme do Edu! O goleiro rebateu ele próprio! Foi pro rebote! A jogada é do Danilo! Dois em cima dele! Bola curta da direita para o Romero! Passou a render mais jogando ali pelo lado do que pelo meio como ele começou! Lindo! Lindo lance do Bruno Henrique! Rolou a bola pro Danilo! Sensacional pro Lucas! Gol! Golaço do Corinthians! Golaço do Corinthians! Um gol foi do Lucas! Mais um golaço do Corinthians! Na bola trabalhada de pé em pé! Começa a bola à direita com o Romero! Deu até choque no primeiro lance! Ela caiu no Fagner! Olha o giro do Bruno Henrique! O toque do Danilo! De primeira, Luca! Manda pro fundo do gol! Luca, camisa 30! De pé em pé da direita pra esquerda! Bola na rede! Gol do Corinthians! Lindo gol! Coletivamente! Na parte artística do Bruno e muito do Danilo! Muito do Danilo! E a conclusão do Luca! O sinal é corinthiano mesmo! Nasceu o corinthiano de menino! Tem vídeo dele dizendo isso! Claro que ele quer ficar demais! E tudo indica que ficará mesmo, Cleber! E vai partindo o time do Corinthians com o Romero! Vai chegar em situação boa! Pra dominar! Olhar! Cruzar! E o desvio pro gol! Gol! Do Corinthians! A caixada de Romero no cruzamento! Hudson! Acaba desviando pro gol! Olha como ele chega muito antes da zaga! O Hudson tá fechando! Pra não deixar a bola chegar no Lucas! O Hudson se esticou! Bateu na bola! Pro fundo do gol! Arena! Pênalti do Reinaldo! Em cima do Romero! Partiu Christian! Bateu! Gol! Christian! Gol do Corinthians! O Corinthians! Goose! Goose! O Guerence Vasco e Goiás! Olha o Elias arrancando! Malcom tá aberto aqui na ponta! Ele preferiu por dentro! Sobrou pro Danilo! Foi pra Arias! Toque! Gol do Corinthians! Wagner Love empata o jogo na Arena Corinthians! Na marca dos 32 minutos! Na marca dos 33 minutos! Na marca dos 33 minutos!